Eu sou paciente do Dr. Maurício há 20 anos. Na época eu conheci a clínica do doutor porque a minha tia já tinha feito tratamento de canal com ele. Aí ela recomendou pra gente porque na época ele já era referência. Eu fui procurar a clínica, na verdade, e a mãe foi procurar a clínica porque na época eu tinha 12 anos. Porque eu sofri um acidente brincando de roller. E daí quebrei meu dente e a gengiva ficou danificada. O meu dente ficou muito feio na época. E eu era uma adolescente. Então era muito complicado assim na escola as pessoas verem meu dente daquele jeito. E eu sabia que não tava bonito. E eu tirava uma foto e eu sabia que não tava bonito. Eu fui perdendo a vontade de sorrir, na verdade. E depois que concluiu... Olha, é difícil achar uma foto minha que eu não tô sorrindo. Sinceramente eu acho que ficou perfeito. Eu acho que ficou maravilhoso. Então, pra mim, devolveu a minha vontade de sorrir. O diferencial da clínica do Dr. Maurício é o carinho e o amor que ele tem pela gente. Então a gente se sente parte da família. Eu e minha família, na verdade, a gente tem um amor imenso pelo Dr. Maurício. Ele mudou minha vida. É isso que eu posso falar. Ele mudou minha vida. Ele atende os pacientes dele com tanta excelência quanto ele atendia 20 anos atrás. Porque tudo que ele faz, ele faz com perfeição. Eu sei. Foram 20 anos. Eu sei. É a perfeição dele. Ele tenta alcançar e ele consegue alcançar a perfeição.